E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa WP Fogo Selvagem que vale R$165,00. Para participar do sorteio dessa aula, pessoal, você deixa o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag ALP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Tchau, bichão, meu parceiro, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente pra fazer loucura no CSGO.net. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 750 dólares e 691 bônus points pra fazer muita loucura aqui. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, é muito simples. É só você entrar no site que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde da esquerda e utiliza meu cupom promocional SAULO82. Opa! Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem via G2AP e seleciona o boleto bancário ou o método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom promocional SAULO82 e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que você, utilizando os meus cupons do CSGO.net, participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de maio é de simplesmente essa baioneta Doppler no valor de 2.500 reais. Pra participar é só utilizar meus cupons no CSGO.net. E quanto mais cupons você utilizar, maior a sua chance de ganhar. Os cupons que você pode utilizar são esses daqui. Eu recomendo sempre você utilizar os mais novos para os mais antigos. Porque aí você pode participar do sorteio durante mais tempo. Então utiliza o cupom SAULO82, 81, 80. E depois utiliza os mais antigos. Lembrando que não importa o valor que você depositar. Você pode depositar 1 dólar usando o meu cupom, que vai ter o mesmo peso de quem depositar 1.000 dólares. Porém, quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Se você utilizar 1 cupom, você tem 1 chance. Se você usar 10 cupons, você tem 10 chances. O link do formulário tá aí na descrição. Fechou, rapaziada? Vamos começar aqui. Hoje eu não vou abrir a caixa do Fallen. Sério, hoje eu vou abrir a caixa do Coldzera. 10 vezes a caixa do Coldzera. Mano, o Fallen, sério, deve fazer aí uns 8, 9 vídeos que não me dá nada de bom. Ele só me dá P90. É. Não vou elogiar muito o Coldzera. Nossa, quase que... Nossa, o Coldzera também. É, mas o Coldzera me deu essas Desert Eagle Pilot aqui que vale a pena. É, não foi tão ruim assim não, hein, Coldzera. Até que foi bonzinho, não foi péssimo não. Vamos tentar outra vez. Dá pra abrir uma. Não mando rápido, vai. Tailing. Ok, ok. Não foi ruim não, não foi ruim não. Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer um contrato. Não, não vou fazer um contrato não. Vou vender tudo pra ter mais dinheiro. É, sou ligeiro, né, mano? Tamo com 1.166 dólares. Qual caixa que a gente vai abrir hoje? No último vídeo a gente abriu essa Squid Award e tava dando bom demais. Então eu vou abrir hoje de novo. 10 Squid Awards aqui só pra ver qual que é da fita, mano. Blaze, Blaze, Blaze. Hum, não deu bom. Eu acho que não deu bom. 1,97. A gente gastou 210. Vamos mais 10. Blaze, 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 Blaze. Vem, Blaze. Nossa, Raul ali do lado, mano. 3. Aqui, mais 10. No modo rápido agora. Mais 10. Agora a gente já perdeu bastante dinheiro. Últimas 10. Se não deu bom agora, eu parei nessa caixa. Não, até que pode ter dado bom. Porque essas Imperatriz aqui pode valer uma grana boa. 1,96. Não deu bom, mano. Parei, parei com essa caixa aqui. Estamos com 1.076 dólares. Vou abrir 10 vezes a minha caixa só pra ver o que que tá rolando aqui, mano. É, deu bom, deu bom, deu bom pra caramba. Lucramos 50 dólares. Vou abrir mais 10, minha. Nossa, agora a gente perdeu 50 dólares. Vai, as últimas 10 da minha caixa. Podia vir, sei lá, né? Uma Guts autotrônica. Meu hot rod, mano. Valeu bastante a pena. Nossa, valeu muito a pena mesmo. Tá, vamos começar a brincar com caixa grande então, mano. Vamos na caixinha de luva. 5 caixas de luva de uma vez. Ai, por que eu fiz isso? Ai, bateu frio na barriga. Ah, até que veio luvas interessantes. 600 dólares a Sport Gloves. Valeu a pena, valeu bastante a pena. Mano, veio uma Sport Gloves Red Maze, Red Maze. De 600 dólares. Tô com 32 dólares aqui. Deixa eu só tentar pegar uma skin pra sortear pra vocês, né, mano? Que vocês merecem. Ah, não. Não veio nenhuma skin legal pra sortear pra vocês. Caramba, veio uma caixa de 47 dólares. Não veio nada de bom de novo. Não. Vou abrir 5 de uma vez. Aí, perfeito. Uma Alp Wildfire, mano. Essa Alp é bem nice. Eu acho muito louca essa Alp Wildfire. Vou pegar essa Alp Wildfire pra sortear para vocês no vídeo de hoje. Vou pegar essa Alp e essa Sport Gloves Red Maze. Red Maze. Porque, mano, essa luvinha deve estar simplesmente espetacular. O resto das luvas... Ai, eu não sei se eu faço isso. Faça ou não faça. Pausa o vídeo agora e fala. Faça ou não faça. Vocês sabem o que eu tô falando. Ai, Salão, o que que você tá falando? Faz ou não faz o quê? Vocês sabem. Vocês sabem o que eu tô falando. Nossa, deu muito ruim aqui. Vocês sabem o que que eu tô falando, mano. Vocês estão ligados. Vocês estão ligeiros. Pei. Pei. Vamos, então, mano. 674 dólares no contrato. E o medo? E o medo? Fechei o olho. Adriano. Adriano, tá me escutando? Tá me escutando, Adriano? Fala comigo. Tá me escutando? Deu bom ou deu ruim, Adriano? Ih, rapaz. Calma aí que não vai dar um jeito aqui. Pera aí. Calma aí que não vai dar um jeito. Ó, tem que colocar essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. 3, 3, 3. Nossa senhora. Parei, parei. Deixa essa faquinha guardadinha aqui e vamos dar uma olhada aqui se já chegou as skins. Nossa senhora. 3 novas propostas de troca. Chegou a Luvinha. Ela veio bem desgastada. Aí não, aí não. Bem desgastada não vale a pena pegar ela. Vamos dar uma conferida. E veio também a Alpe do sorteio de vocês. Pra participar do sorteio dessa Alpe é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Vamos dar uma olhada. E vamos também dar uma olhada nessa skin aqui dentro do jogo. Se vier com float muito ruim, eu vou mandar de volta pro solo. Ahn, chegou e veio com float 0.39, mano. Para uma bem desgastada, até que não tá com float muito ruim, não. Não tá com float muito ruim, tá com float até que ok. Deixa eu dar só uma última conferida aqui. Ah, chegou a Alpe de vocês, tá aqui ó, já tá no inventário. Pra participar do sorteio dessa Alpe é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar hashtag AWP e o seu trade link do lado. Essa Alpe vale 165 reais. Olha só, rapaziada, não tá valendo a pena aceitar essa luva, sabe por quê? Porque o site aqui tá, entre aspas, cobrando da gente 600 dólares, só que o preço real dela é de 571 dólares. Então não tá valendo a pena pegar ela mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa luva aqui no nosso inventário para depois ver o que eu vou fazer com ela. Depois eu vejo o que eu faço com ela, se eu tento tirar de novo. Porque aqui tem uma Field Tested, tá ligado? Tem uma Field Tested aqui, aí sim vale a pena eu pegar ela, tá ligado? Aí vale a pena eu pegar essa Field Tested, com toda certeza. Eu vou abrir aqui também dentro do CSGO 9 caixinhas de luva. Vai que vem uma luva bem nice pra nós. Simbora! E aumentou o dólar, aumentou também o preço da chave, mano. Nossa, está osso o preço da chave, inclusive. A primeira deu ruim. A segunda eu não quero nem ver. A terceira eu quero ver. Opa, até solucei. Porque agora a terceira é faca. É luva, quer dizer, é luva. Cacha de luva, pô. É luva. Não, não é luva. Vamos lá, agora é... Não quero nem ver. Agora, eu quero ver. Agora eu quero ver. Tenho certeza que vai ser luva. Será? Não. Agora é luva. Não, não quero nem ver lá. Aí. Tem luvinha. Por favor. Não é possível. Nenhuma luvinha? Podia vir no vinho. Não veio, não. Caramba, que azar. Deixa eu abrir uma caixa, mano. Essa daqui. Essa daqui, essa daqui. Nossa, eu queria esse daqui. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Fui. Tamo junto, mans. Nossa, hoje eu só me ferrei, mano. Ah, desgrama. Ah, mas eu vou me vingar. Pera aí, eu vou me vingar. Caramba, um dólar veio esse aqui. Vai, foda-se. Vou pegar pra mim. Peguei. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma